A Morte Precoce em 83 surpreendeu e trouxe tristeza para fãs e amigos, mas quase 30 anos depois, a voz de Clara Nunes ainda é admirada e reverenciada principalmente no mundo do samba. Clara Nunes nasceu no interior de Minas Gerais em 1942. Teve uma vida difícil até alcançar a fama. Perdeu os pais quando ainda era criança e chegou a trabalhar como operária numa fábrica de tecidos. Eu comecei a cantar com 6 anos de idade e ganhei todos os prêmios. Os prêmios eram lata de talco, sabonete e depois só mais tarde em Belo Horizonte no ano de 1960 que eu comecei a minha carreira profissional. Lançou o primeiro disco em 1966 cantando Bolero e não teve sucesso. Dois anos depois se achou no samba, ritmo que a consagrou como um dos maiores nomes da música popular brasileira. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um solucionador. Clara Nunes tinha a Portela como a escola de samba do coração. Em 1983, no auge da carreira, aos 40 anos de idade, morreu após uma complicação em uma cirurgia de varizes. Deixou clássicos que até hoje tem lugar cativo nas rodas de samba. O repórter Brasil de hoje termina aqui. A gente se despede com mais um pouco da música inesquecível de Clara Nunes. Um feliz dia dos pais pra vocês. Até segunda. Um lamento triste sempre ecoou Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Apoio Petrobras Apoio Petrobras O desafio é a nossa energia A seguir Musicograma Se vocês querem saber quem eu sou Eu sou a tal mineira É mineira de Paraupeba Filha de Mané Serrador E Amélia E neta de Emília Duas mulheres de verdade Filha de Angola Filha de Angola De Queto e Lago Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos Não temo quebrantos Porque eu sou guerreira Dentro do samba Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tombar A minha bandeira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tombar A minha bandeira Role com samba que eu caio Balanço o balaio No som dos tantãs Rebolo o fivete que rola E me embolo nos balangandãs Bambei a de lá que eu bambeio Nesse bamboleio Que eu sou bamamã Que o samba não tem cabalacho Vai de cima e baixo Pra quem é seu fã Eu samba pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Filha de Ogum Conhaçã Salve o nosso senhor Jesus Cristo Epa, babau, xalá Salve o São Jorge, que eu moro Onde o meu pai Salve Santa Madra Epa, rei e amanhã Salve o São Pedro Caô, cabeça e lê em Xangô Salve o São Sebastião O que era o choque Salve Nossa Senhora da Conceição O que é a Baja Manjá Salve Nossa Senhora da Glória Hora que eu e o Oxum Salve Nossa Senhora descansando Nanã por o que? A lua, vovó Salve o Solásio A tortura da Bahiaí Salve o São Bartolomeu Arroba o Boa Xumaré Salve o povo da rua Salve as crianças Salve os pretos velhos Palha Polho, Pai Joaquim Angola Babó, Maria Conga, Saravá E doce o rei na boa Bolem com o samba que eu caio Balanço o balanho no som dos tantãs Revolam o que deita e que rolo Me empalho e me embolo nos balangandãs Bampeia de lá que eu bampeio Nesse bamboleio que eu sou bambambambã Que o samba não tem cabalacho Vai de cima e embaixo pra quem é seu fã Eu samba pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Filha de algum conheção E eu comecei a cantar com seis anos de idade E ganhei todos os prêmios Os prêmios eram plato de talco, sabonete É água no mar É maré cheia, oi Mareia, oi Mareia, é água no mar É água no mar É maré cheia, oi Mareia, oi Mareia Contam que toda a tristeza que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é ponto de areia ou se é fantasia Que a luz da candela humia pra gente contar Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de moço e pediu pra dançar A noite emprestou as estrelas bordadas de prata E as águas de amarela E as águas de amarelinas eram gotas de luar Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só Quem foi que mandou o seu amor Se fazer de canoeiro o vento que rola nas colas Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas De Iemanjá e o mestre valente vagueia Olhando pra areia sem poder chegar Adeus amor, adeus Meu amor não me espera Porque eu já vou me embora Pro reino que esconde os tesouros Ter minha senhora despia colares de conchas Pra vida passar e deixar de olhar Pros veleiros Adeus meu amor, eu não vou mais voltar Foi beira-mar Foi beira-mar que chamou Foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar Quem chamou Foi beira-mar Foi beira-mar É água no mar É água no mar É maré cheia Oi Mareia Mareia É água no mar É água no mar É maré cheia Oi Mareia Oi Mareia É água no mar É água no mar É maré cheia Oi Mareia Oi Mareia E depois, só mais tarde Em Belo Horizonte, no ano de 1960 Que eu comecei a minha carreira profissional Ninguém ouviu Um solo sardidor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou E de lá cantou Negro entuou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos confidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor E é forte dia É surpreendor Ah, mas que abonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solucionador Ninguém ouviu Ninguém ouviu Um solo sardidor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entuou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos confidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Que boa noite, Maria É surpreendor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como sou o servidor Oh, 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 oh 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 Meu canto é o que eu tenho pra dar Meu canto, minha cantiga Meu sorriso, meu riso Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem folgação Vai Dei um aperto de saudade no meu tamborim Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem folgação Vai manter a tradição Vai meu próprio tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu próprio tristeza e pé no chão Fiz o estandarte com as minhas mágoas Usei como destaque a tua falsidade O nosso desacerto O nosso desacerto fiz meu samba enredo No velho som da minha surda dividi meus versos Vai manter a tradição Vai meu próprio tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu próprio tristeza e pé no chão Nas dotinelas do bandeiro coloquei surdina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Manchei o verde esperança da nossa bandeira Marquei o dia do desfile para a quarta feia Vai manter a tradição Vai meu próprio tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu próprio tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu próprio tristeza e pé no chão A TV Brasil orgulhosamente apresenta O cinema nacional Pelo terceiro ano consecutivo Nós fomos a emissora de TV aberta Que mais exibiu filmes brasileiros no país Em 2011 foram 162 longas Entre lançamentos, produções consagradas Obras raras E documentários premiados E documentários premiados É o melhor da sétima arte nacional Com lugar sempre garantido Aqui na sua TV pública Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa passarela A Portela E vai entrando na A Portela A Portela pra mim já é uma coisa assim Sabe? Extraordinária Eu sou portelense Desfilo Há muitos anos pela Portela Puxei o samba enredo Cinco anos pela Portela Agora eu desfilo o chão Que é o que eu gosto realmente De vir no chão sambando E uma das alas mais bonitas Que tem dentro da Portela Sem dúvida alguma É a ala das baianas Ê, baiana Ê, baiana Ê, baiana Baianinha Ê, baiana Ê, baiana Ê, baiana Baiana boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é bamba Baiana boa Gosta do samba Gosta da roda 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 Vamos louvar Saravá Foi pro mar E a santa deu Foi pro mar E a santa deu Foi pro mar E a santa deu Os seus cabelos macios Quando a luz da lua cheia Clareia as águas do rio Algum sonhava com a filha de Nanã E pensava que as estrelas Eram os olhos de Inhaçã Mas Inhaçã Cadê? Foi pro mar Mas Inhaçã Cadê? Foi pro mar Inhaçã Cadê? Foi pro mar Inhaçã Cadê? Foi pro mar Na terra dos orixás O amor se dividia Entre um Deus que era de paz E outro Deus que combatia Como a luta só termina Quando existe um vencedor Inhaçã virou rainha Da coroa de Xangô Mas Inhaçã Cadê? Foi pro mar Inhaçã Cadê? Foi pro mar Mas Inhaçã Cadê? Foi pro mar Inhaçã Cadê? Foi pro mar É preciso cantar Em tom de esperança Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura Que havia dentro em mim Você foi a criatura Que me fez tão triste assim Oh, e agora Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que desfolhou Eu perco teu amor Tanta volta ao mundo dá Nesse mundo eu já rodei Voltei ao mesmo lugar Onde um dia eu encontrei Minha musa, minha lira Minha doce inspiração Seu amor foi a mentira Que quebrou meu violão Oh, e agora Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que desfolhou Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu jogo é carta marcada, me enganei não sei porquê Sem saber que eu era nada, fiz meu tudo de você Pra você fui aventura, você foi minha ilusão Nosso amor foi uma jura, que morreu sem oração E agora, você passa, eu acho graça, nessa vida tudo passa E você também cansou, entre as flores você era a mais bela Minha rosa amarela que desfolhou, fez meu amor Minha gente do Brasil Meu Brasil, meu orixá Salve nosso Senhor Jesus Cristo Epababá Oxalá Andorinha é a presa do picanço Beija a flor todo dia, a flor beija e a pequena floresta onde eu descanso É um mundo de fera e de presa, quero muito zelar pela pureza Pelo rei, pela fada, pelo santo, escondendo na mata o meu espanto Como é grande e bonita a natureza Oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza Oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza Oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza Oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza Eu me chamo João, João na chama Pra mostrar verde os olhos, verde queixa Pra plantar minha trença galopando Quero sol, quero chuva que despeja Minha força tá aí nessa beleza No rastejo, rastrado do meu chão Tô fazendo do mote o meu refrão Como é grande e bonita a natureza Oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza Oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza Meu canto não para Galo cantou, galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão E me ver sorrir Não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão E me ver sorrir Não há de me ver chorar Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer gratidão Galo cantou Galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão E me ver sorrir Não há de me ver sorrir Não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão E me ver sorrir Não há de me ver sorrir Não há de me ver sorrir Flechas sorrateiras Cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Mas o meu amor Sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer gratidão Galo cantou Galo cantou As quatro da manhã Céu azulou Céu azulou Na linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão E me ver sorrir Não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão E me ver sorrir Não há de me ver sorrir A seguir, Sábados Azuis